Se prepara que a partir de agora começou a putaria Oi, desce, sobe, vem, desce, sobe, vai Oi, desce, sobe, vem, vem, vem Oi, desce, sobe, vem, desce, sobe, vai Oi, desce, sobe, vem, desce, sobe, vai Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe A novinha que é pradeira na minha pica, ela tá sacode Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, sobe A novinha que é pradeira na minha pica, ela tá sacode Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, sobe A novinha que é pradeira na minha pica, ela tá sacode Vai começar a putaria do jeito que ela gosta As mina de BH, que é o den do RJ As mina de BH é o den do RJ Eu boto o pau pra cima, tu senta com a Xota Eu boto o pau pra cima, tu senta com a Xota Senta Xota, senta Xota, senta Xota Arapira com a seta Xota, senta Se prepara que a partir de agora começou a putaria Oi, desce, sobe, vem Desce, sobe, vai Oi, desce, sobe, vem Oi, desce, sobe, vem Desce, sobe, vai Oi, desce, sobe, vem Desce, sobe, vai Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira Na minha pica, ela tá sacote Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira Caralho Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira Na minha pica, ela tá sacote Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe Vai começar a putaria do jeito que ela gosta As mina de BH, que é o DEN e do RZ As mina de BH, é o DEN e do RZ Eu boto o pau pra cima, tu senta com a xota Eu boto o pau pra cima, tu senta com a xota Cê tá xota, cê tá xota, cê tá xota Na piroca, cê tá xota, cê tá Não para, bagosa, cê tá xota, cê tá xota, cê tá xota Na piroca, cê tá xota, cê tá xota, cê tá xota